A presença da polícia militar no bairro Santo Antônio e nas vilas Santa Cruz e São José foi intensificada na manhã desta segunda-feira. Na sede do quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, uma reunião de emergência mobiliza os comandos de Polícia da Capital, Comando-Geral de Operações e Comando do 6º BPM, responsável pela segurança em parte da Zona Sul da Capital. Tudo por conta dos sete homicídios do último fim de semana. Na reunião ficou decidida a formação de uma força-tarefa para pacificar as vilas Santa Cruz e São José. O comandante do 6º BPM, que fica na região do Distrito Industrial, diz que a polícia é presente nesta área, nas duas vilas. Bom, capitão, como é que esses episódios ocorrem e a que o senhor atribui isso? Bem, realmente a polícia militar está bastante presente nas vilas. Ultimamente, o senhor coronel Alberto, comandante do CPC, por orientação do coronel Buquerque, do senhor comandante-geral, tem se feito presente nas vilas. A parte preventiva, a própria comunidade, ela reconhece, agradece a presença da polícia militar, já tem recebido vários agradecimentos da comunidade local, disse que a polícia nunca esteve tão presente como ultimamente. Agora, você conter uma vontade de uma pessoa, que se aproveita do anonimato, da surpresa, é um pouco complicado. Na verdade, isso é fruto de uma cultura da região, essas brigas, elas vêm acontecendo, muitas vezes as famílias, elas têm conhecimento desse desenvolvimento dos seus parentes, dos seus filhos, nessas brigas e não informam a polícia militar. Estaremos presente, mais presente, mais naquelas localidades, para que a gente possa fazer uma diminuição da violência e criminalidade como um todo naquela região. E qual vai ser a estratégia? Bem, a gente vai deslocar os grupamentos especiais da polícia militar, em conjunto com o policiamento ostensivo normal e preventivo do Ronda Cidadão e o ostensivo normal daquela área. Vamos ficar intensificando o policiamento nos três turmos, com três comandos, comando de policiamento comunitário, nessa missão primeira, o comando de policiamento da capital, com as viaturas estáticas e as viaturas de área, e o comando de missão especial nas abordagens mais específicas das vilas. A gente acha que com esse reforço, nós vamos conseguir manter uma tranquilidade razoável naquela região.